No corredor principal do segundo andar, um balde. Foi a maneira que os servidores encontraram para evitar o alagamento do corredor com a água que escorre da cozinha. O sinal de problemas na estrutura da Secretaria de Educação. O teto, quando chove e nesse período chuvoso, é como se nós estivéssemos também na chuva, de verdade. Inclusive as placas que formam o forro, elas estão cedendo, elas estão caindo. Quem trabalha no segundo andar teme a queda de forros no teto. Em alguns pontos, as goteiras provocaram abertura nas placas, colocando em risco documentos. A estrutura física no segundo andar do prédio da educação é a mesma da época da construção do centro administrativo na Avenida Maranhão. O centro administrativo foi fundado no final da década de 1970, já são quase 40 anos, servindo de sede das principais secretarias de governo e dá sinais de que precisa de uma grande reforma. Para conectar aparelhos modernos, foi preciso fazer adaptações. O resultado é um emaranhado de fios com os quais os funcionários convivem. Hoje, alguns servidores se recusaram a trabalhar nas primeiras horas de expediente em sinal de protesto. O diretor de engenharia da Secretaria Estadual de Educação disse que está prevista uma limpeza geral no prédio antes do carnaval e que uma reforma já está sendo providenciada para solucionar os problemas. Já foi feito o projeto, já foi feito todo o orçamento e tudo e será projetado, já vai entrar em fase de licitação. E só estão os últimos acabamentos de fechamento de licitação. Quanto ao pessoal que está tendo uma certa esgoteira na nossa cobertura, nós estamos reparando, porque isso, devido às grandes chuvas que houve aqui, esses vazamentos também não ocorreram só aqui na Secretaria, ocorreu quase todos os prédios de Terezinha tiveram esse problema. É imprevisto, e isso é uma coisa de imprevisto que a nossa obrigação é contornar, fazer a recuperação de todo o pavimento superior e botar no mesmo padrão do primeiro pavimento.